Você já bateu na trave mais de uma vez na sua vida e pensou em desistir? Então fica comigo hoje que a gente vai trocar uma ideia melhor sobre isso. Meu nome é Michael Douglas e a minha missão é ajudar você a ter mais sucesso na vida. Então meu amigo, eu queria contar uma história da minha vida que me serviu de bastante aprendizado. Daquele dia em diante eu passei a ter mais humildade a respeitar as pessoas que estão começando em alguma área na sua vida. E eu quero compartilhar esse conhecimento para vocês, justamente para quem está começando, que tem um sonho. Que você se inspire na minha história e tire de aprendizado para si. Mas vamos lá, eu quero contar um pouco da minha trajetória para eu ter conquistado o meu primeiro título brasileiro. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Para muitos esse é o campeonato mais importante que existe porque ele é realizado no Brasil, onde é o berço do Jiu-Jitsu. E por muitos atletas não terem condições de lutar fora do país, com certeza eles vão estar presentes lá. Então é um campeonato bem difícil, é bem disputado, muita gente quer ganhar. Para quem ainda não conhece, esse evento é realizado em Barueri, em São Paulo. E é apenas uma vez no ano. Então já deu para ver como é que é a parada. É quase uma briga de saci, meu amigo. O pessoal está lá para matar ou morrer. Bom, tudo começou lá para 2016, com meus 12 anos. Na época eu só lutava alguns campeonatos locais, de um nível mediano. Ganhava, perdia, ganhava, perdia. E eu lembro que um dia, lá para maio mais ou menos, eu olhando o meu Facebook, eu vi a foto de alguns dos meus futuros adversários postando sobre o evento e tal, as fotos do pódio. E de primeiro eu pensei, nossa, esses moleques são os melhores. Então eu preciso lutar com eles para chegar no pedaço, para marcar presença. Então foi quando me deu uma curiosidade e eu comecei a pesquisar para querer saber mais sobre o evento, o que eu precisava para lutar, onde era, quanto era. E foi quando eu comentei com meu pai. Lembro até hoje, eu cheguei lá, pai, está rolando um campeonato muito da hora lá em São Paulo, bora ir. Aí a primeira coisa que ele disse, beleza filho, vamos fazer de tudo para ir para lá. E meu pai, cara, ele é aquela pessoa que sempre acreditou em mim desde o começo, desde que eu era criancinha, que eu não ganhava nada. Ele sempre acreditou em mim, nunca me deixou desistir, sempre acreditou no meu potencial. E ele me prometeu que no ano seguinte, em 2017, a gente iria, sem falta. E eu lembro que assim que iniciou o ano de 2017, eu e meu pai, a gente já começou na correria para tentar entrar logo no campeonato. Só que eu tinha um problema, eu fazia parte de uma equipe que não era muito grande na época, não tinha aquele calibre todo. Eu precisava entrar por outra equipe para poder me inscrever no campeonato. Mas aí nós fomos, corremos atrás, fizemos tudo certinho, fiz a minha carteirinha. Estava tudo certo, faltando poucas semanas para o campeonato, a gente ainda tinha um prazo bem longo, de duas ou três semanas para fazer a nossa inscrição. Só que a gente era inexperiente, a gente não tinha ideia que essa federação, diferente das outras, ela, por exemplo, se o prazo é até o dia 20 e hoje é dia 10, no dia 11 já encerra, entende? Então nos pegou de surpresa, do nada começou a contar de 80%, 90%. De repente eu falei, pai, a gente tem que fazer a inscrição logo. E de última hora a gente tentou, tentou e infelizmente não deu. E foi uma parada bem complicada, foi bem frustrante, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes, ficar de fora por causa de ter perdido a data da inscrição. Fiquei mais chateado, porque eu e o meu pai, a gente fez uma correria tremenda para conseguir carteirinha, o dinheiro para lutar, só que chegou na hora de se inscrever, a gente não conseguiu ir. Ter que depois ter visto a foto do pódio, dos meus adversários, tudo ganhando lá, nossa, foi terrível. Mas serviu de muito aprendizado para mim, para não cometer o mesmo erro depois. Mas isso não nos deixou desistir. Foi lá, virou mais um ano, a gente foi, fez tudo certinho, renovamos a carteirinha, pagamos a inscrição no tempo correto, antes de qualquer coisa. Porém, porém, esse teria sido, talvez, no momento, o maior teste da minha vida. Porque eu já tinha lutado outras vezes, sem o meu pai ali do meu lado. Porém, seria o primeiro campeonato grande. Então era um teste tremendo para mim, eu me senti muito pressionado. Eu tinha 14 anos na época, eu já tinha feito 14. Eu não tinha noção de como seria lutar um campeonato fora, sem o meu pai do meu lado. Porque eu já tinha lutado um campeonato fora, mas eu estava com ele. Então, independente do que acontecesse, eu ia estar com ele. Naquele dia, era um teste, era tudo ou nada. E nesse ano, eu iria com meus dois professores e dois amigos meus. Aí a gente foi, foi bem legal a viagem. Eu achei muito estranho, né, sem estar com meu pai ali, mas vida que segue. A gente ficou numa casa lá, com os meus amigos do meu professor. E no dia seguinte, a gente já ia lutar. A gente chegou bem tarde lá, inclusive. Aí chegando lá, eu estava bem tranquilo com o peso. Eu lutava até um pouco acima. Meus amigos estavam até tendo que perder peso. Foi bem engraçado, para falar a verdade. E eu tinha que lutar duas da tarde, se eu não me engano. E meus amigos de manhã, porque eles eram juvenil. E eu acabei vendo eles perdendo na minha frente. E, cara, aquilo foi uma parada muito triste. Porque só quem está ali sabe. Você, por exemplo, você tem um parceiro de treino, cara. Você está ali todo dia com ele, matando um leão por dia. Você sabe o sofrimento que ele tem. Ele sabe também o sofrimento que você tem. Então, você ver ele perder ali é quase um irmão, cara. É uma parada muito triste. E eu acabei deixando essa pressão pesar em mim. Eu me senti pressionado. Como assim, nossa, agora eu tenho que ganhar. A responsabilidade está comigo. E, nossa, cara. E sem estar ali com o meu pai, foi terrível. Eu fiquei muito nervoso. Eu até fiz uma primeira luta muito boa. Consegui ganhar. Aí, na semifinal, eu lutei com um moleque também muito duro. Porém, em outros campeonatos no futuro, eu consegui ganhar dele. Mas, vamos lá. Eu lembro que começou a luta. Eu entrei meio desligado, não sei porquê. Eu já tinha feito uma luta antes. Ele pulou na minha guarda e já saiu dando no meu braço. Esticando, esticando. Eu fazendo aquela força. Consegui defender. Porém, me desgastei demais. E meu adversário estava uma vantagem na minha frente. Eu tinha que correr atrás do placar. Eu consegui até fazer uma raspagem nele. Só que ele conseguiu devolver. Ficou naquele vai e volta. Conclusão. Eu acabei perdendo na semifinal por uma vantagem. Perdi o meu título brasileiro por uma vantagem. Foi uma parada que eu não consegui digerir. Eu lembro que, assim que eu saí da área de luta, eu deitei no chão e comecei a chorar. A chorar. Meu professor me gritando, levanta, Maicon. Levanta a cabeça. E eu, não, não. A minha staff até bateu em mim e falou, levanta, menino. Levanta. Está atrapalhando a passagem. E eu falei, não. Eu vim do Rio. Eu vim de tão longe para perder. Não, não. Eu não estava aceitando, cara. Foi uma parada bem triste para mim. Eu não consegui digerir na época. Eu tinha muito aquela coisa de não aceitar a derrota. Eu não posso perder de jeito nenhum. Era bem iniciante mesmo. Isso faz parte. Fomos, nós voltamos para o Rio. Eu lembro que nós chegamos à noite e eu vi o meu pai, cara. Meu pai estava saindo do carro. A primeira coisa que ele fez foi me dar um abraço. Falou, filho, em 2019 vai ser o seu ano. Eu vou te ajudar a conquistar essa parada. E, brother, eu lembro que eu só chorava. Eu ainda não tinha aceitado a derrota, não. Aí foi lá, mais um ano, se passando. Correndo atrás, fazendo carteirinha, treinando, juntando grana. E, em 2019, a gente já estava inscrito lá novamente. Porém, porém, tem uma curiosidade, uma parada que me aconteceu. Que me marcou também, serviu de muito aprendizado. Eu já tinha começado o meu camping para o campeonato há mais de um mês. Porque eu lutava na categoria leve, que era até 56 e 500. Meu pai me deu a ideia, filho, vamos andar de 52 e 500, de pena. Você vai ter mais vantagem, você vai estar mais forte que os seus adversários. E eu concordei, eu falei, beleza, pai. Eu vou, vou cumprir o meu dever. E a gente fez uma preparação de um mês e pouco, cara. Correndo, fazendo vários exercícios em casa, sabe? Bem rústico, bem estilo rock balboa. E eu estava abaixando o peso. Faltando uma semana, eu já estava com um peso muito bom. Estava com 50, mais ou menos. Aí, na sexta-feira à noite, meu pai ia trabalhar o fim de semana. Tipo, a gente não ia se ver, só no domingo à noite, praticamente. E ele me falou com essas palavras. Filho, treina e segura a boca fim de semana. Porque na última é só você manter. O que é que eu fiz? Eu treinei e não segurei a boca. Eu comi pra caramba. Porque eu me pesei, cara. Eu estou com 50. Vai até 52, tá tranquilo. Posso comer à vontade. Só que eu não tinha noção que talvez eu estivesse desidratado o meu corpo, que eu estava precisando de alimento. E, cara, a primeira coisa que eu colocasse pra dentro, meu corpo ia absorver tudo. E não foi diferente. Meu pai chegou no domingo à noite e me perguntou. Filhão, se pesou? E eu com a cara desse tamanho de retenção. Eu falei. Eu já disse, sim, pai. Estou com 52. Aí ele já me olhou desconfiado. Porque ele sabe quando eu estou mentindo ou não. Falou, filho, vai se pesar. Agora. Já meio sério. Eu já fiquei meio abalado. Falei, meu Deus do céu. E eu não tinha me pesado. Subi na balança. Meu amigo, eu estava com 55 quilos. Faltando menos de uma semana pro campeonato mais importante da minha vida. Você imagina como o meu pai ficou. Cara, eu nunca vi meu pai tão estressado antes. Sério. Eu fiquei com medo. Eu achei mesmo que ele ia me espancar. Que ele ia me matar. Eu lembro que ele surtou, cara. Ele falou muita coisa pra mim. Mas serviu de muito aprendizado, cara. Porque eu não posso deixar pra perder peso em cima. E ainda mais do jeito que eu fiz. Eu já estava no peso, só que eu extrapolei fim de semana. E na mesma hora ele falou. Filho, vai botar uma roupa pra treino. Bota o seu tênis e volta aqui. E logo depois ele falou. Ó, tá vendo essa escada? Vai subir e descer. Pega um chiclete, vai mastigando e cuspindo pra desidratar logo. Bora, bora. E foi lá mais uma semana, todos os dias, acordando cedo e indo correr no sol. Foi terrível, cara. Nossa, eu fiquei muito mal. Eu fiz uma parada muito errada. Eu não tinha que ter feito isso. Mas na sexta-feira, no dia que a gente ia viajar, me pesei e estava lá. 50 quilos. Na capa do Batman. Eu vou até colocar uma foto pra ilustrar pra vocês. E nós viajamos lá. Foi bem da hora. De novo, fui com o meu outro mestre, né. E os meus dois amigos. Foi muito da hora a viagem. A gente zoou pra caramba. Eu dormi muito. Quem sabe, sabe. Tem até vídeo disso aí. Aí, chegando lá, à noite, eu não sei o que houve. Porque eu não tinha comida. Eu fui me pesar. Eu estava com 53, né, de roupa, assim. E eu fiquei bem preocupado. Eu me pesei do lado do meu pai. Meu pai já ficou me olhando. Moleque, se tu estourar vai te matar. E não falou isso, né. Mas fiz a leitura visual dele. Aí, eu nem treinei, não. Só fiquei no chiclete, mastigando, cuspindo, só pra desidratar. Porque eu já estava bem debilitado. Eu não aguentava mais correr, ficar pulando polichinelo. Eu já não aguentava mais. E, cara, aconteceu uma parada. Foi bem cruel, pra falar a verdade. Que naquela noite, se eu não me engano, foi de sexta-feira, né. Teve um churrasco na casa onde a gente estava, com os amigos do meu mestre. Eu lembro que, pra eu não ficar de fora, eles me deram uma asinha de frango. Sem sal, sem nada. Branca pra caramba. Aí, se passou mais um dia. Eu lembro que eu lutava de tarde. E logo pela manhã, eu indo tomar um banho, pra dar a despertada. Porque eu queria me pesar, saber quanto eu estava. Eu lembro que eu fui fechar a portinha do boxe. E eu quase decepei o meu dedo. Ficou sangrando pra caramba. Eu ainda estava um pouco resfriado. Porque o clima de São Paulo, naquele dia, estava bem frio. Então, eu fiquei bem gripado. Estava tudo dando errado, meu amigo. Eu estava gripado, ferrei o dedo. Não sabia o meu peso. Mas aí, eu me pesei. Estava bem tranquilo. Estava meio quilo abaixo de kimono. Estava bem tranquilo até. Tomei um café lá. Comi um ovo mexido. Um café sem açúcar. Bem tranquilo. Aí, a gente foi pro campeonato. A gente chegou até bem cedo. Ficamos assistindo bastante lutas. E eu vi alguns adversários passando. Aquilo já estava me deixando meio nervoso. Aí, a gente desceu pra área de aquecimento. Também um pouco mais cedo. E, cara. Eu lembro que meu pai, ele tinha uma mania de fazer uma massagem nas minhas costas. Pra me manter aquecido. Só que, nesse dia, ele foi jogar um gelol de spray. Só que ele entupiu as minhas costas. Jogou muito. Estava queimando absurdo. E, na hora de medir o kimono, o cara falou, olha, o teu cheiro tá muito forte. Não vai dar, não. Eu, já na mesma hora, já fiquei, meu Deus, meu Deus. Vou ser desclassificado por uma bobeira dessa. Não acredito. Mas, meu professor tava lá comigo. Me ajudou. Consegui passar. Bati o peso. Na mesma hora, eu botei a mão. Falei, obrigado, senhor. Já não aguentava mais. E mandei gatorade. Barra de cereal. Banana. Tudo que eu levei pra comer, eu comi. Aí, eu fiz a primeira luta, cara. Foi com um adversário muito duro. E eu acabei empatando com ele. E eu comecei a pensar, cara. Tudo que eu passei pra chegar ali. E eu não tava acreditando que ia ficar de fora. Porque eu não consegui fazer um ponto no cara, sabe? Eu fiquei muito, muito frustrado na hora. E eu já amarrei a faixa, meio desacreditando. Botei a mão pro alto, mas eu não tava acreditando. Daqui a pouco, o juiz levanta o meu braço. Meu amigo, eu dei um berro. Quem tava na rua, fora do ginásio, escutou. Aí, eu fui. Consegui ganhar a primeira. Na segunda luta, eu lutei com o moleque mais duro ainda. Me tacou numa lapela. Caramba, velho. Eu não conseguia sair por nada. Mas eu consegui fazer uma vantagem nele. E fui pra final. Na final, cara. Eu lutei com o moleque absurdamente duro. Inclusive, eu tenho um grande respeito por ele. A gente fez uma luta muito acirrada. Bem disputada. Uma hora um tá ganhando. Depois o outro. Eu me lembro que nos segundos finais, eu comecei a lembrar de tudo que eu passei pra chegar ali. Que desde 2016, eu já tinha vontade de estar ali. E eu levei três anos pra conseguir chegar naquele lugar. E eu não tava acreditando. Eu tava ganhando a luta. E quando apitou o tempo... Nossa, cara. Eu comecei a gritar. Gritar. Deitei no chão. Chorei pra caramba. O juiz levantou meu braço. Eu também não tava acreditando. Fui lá, peguei minha medalha no pódio. E quando eu saí, eu vi o meu pai chorando a beça, cara. Eu fui lá, abracei ele, agradeci por tudo. Porque, sinceramente, cara. Se não fosse ele ali pegando no meu pé, eu não ia chegar a lugar algum. Eu não ia ter conquistado esse título. Aí, na volta, cara. Teve uma... Só um bônus aqui pra vocês. A gente resolveu voltar de ônibus, né. A gente tinha ido de carro. Mas a gente resolveu voltar de ônibus. Antes. Porque meus amigos iam lutar nos outros dias. Só que meu pai trabalhava no dia seguinte. Então não tinha como a gente ficar ali esperando. A gente tinha que ir embora logo. E a gente foi pegar ônibus, cara. Lá numa terminal. Não sei de quê. E... Meu pai, ele me pagou um salgado. Enquanto eu tava comendo, cara. Chegou um morador de rua. Encostou em mim assim, por trás. E falou... E aí, meu amigo? Me dá um pedaço aí. Tô cheio de fome. E eu falei... Pô, irmão. Também tô. Não vai dar não. Tô sem dinheiro. E ele armou uma base. Ele botou um pé pra trás. E ficou me olhando. Fixamente. E, cara. A única coisa que eu pensei era... Ele vai roubar o meu salgado? Ou a minha medalha que tava no meu peito? Porque eu tinha acabado de sair do campeonato. E, cara. Outro dia que ficou comprovado que meu pai é meu melhor amigo, cara. Ele chegou ali bem na hora. Estufou o peitão. E falou... E aí, meu irmão? O que que você quer? Mete o pé. Aí, o cara afinou pra ele. Foi embora. E conclusão, meu amigo. O que que eu quero dizer pra você sobre essa história bem longa? É que você não pode desistir dos seus sonhos, cara. Que nada que você quer na sua vida vai ser de cara. Só se você tiver muita sorte. Porque na vida não é assim que funciona. Você vai bater na trave. E se você desistir, você nunca vai conquistar. Mas é isso, meu amigo. Espero de verdade, de verdade, poder ter ajudado você com um pouco da minha história, contando a minha trajetória com o meu primeiro título brasileiro de jiu-jitsu. Não se esqueça de deixar o seu like, meu amigo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra você saber sempre que eu fizer um vídeo novo. Não se esqueça também de dar uma passada no meu último vídeo. O link tá aqui embaixo, aqui na descrição. Deixe seu feedback nos comentários, porque o seu comentário é muito importante pra mim. E é isso, meu amigo. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou!